Ótimo dia a todos, meu nome é Phil Magrache, mais conhecido aqui em Juiz de Fora e Redondezas como Coach Phil. Eu sou coach executivo de líderes, especializado nessa área e faço hoje em dia um treinamento chamado Liderança de Alto Impacto. Acabamos de formar a primeira turma de líderes de alto impacto e o que vem a ser esse projeto? Esse projeto começou há seis anos atrás e chegou a sua maturidade agora, com a conclusão da primeira turma, com resultados absolutamente surpreendentes. O Liderança de Alto Impacto busca resolver três grandes gargalos das empresas. Mesmo que você tenha uma empresa autônoma, que são a própria liderança, a gente costuma dizer que é a liderança como uma garrafa, o gargalo está sempre no topo. Seja esse topo o próprio dono da empresa, pode ser o senhor da empresa ou o líder em qualquer escala da empresa que tenha liderança abaixo. Então a gente trabalha essa liderança, passando para os líderes os consensos de liderança de coach. A liderança com coach hoje foi mapeada como sendo a liderança mais eficaz para as empresas. Isso vem de um trabalho extensivo de 20 anos de pesquisa feito pelo Daniel Kouman, que lançou a inteligência emocional. E ele fala que hoje em dia o líder primordial é um líder que domina cinco inteligências emocionais. A primeira, autoconsciência, é entender seus pensamentos, comportamentos, sentimentos. Número dois, autogestão, como gerir esses sentimentos, pensamentos e comportamentos com uma melhor performance. Número três, motivação, saber se automotivar em qualquer cenário, seja cenário caótico ou simples, recessão ou não. Número quatro, empatia, a capacidade de você poder estar do lado da pessoa que está te ouvindo, entendendo canais de comunicação, entendendo como aderir mapas de pessoas diferentes, como elas aprendem, como elas assimilam a informação para facilitar essa comunicação. Porque esse é o segundo grande desafio de qualquer liderança, que é justamente eliminar o ruído na comunicação de empresas, que são 78% dos casos que geram problemas na empresa. E por último, o trabalho de gestão, uma gestão de tempo. O recurso mais imitado que nós temos, que não tem como recuperar. Dentro de uma gestão de liderança, é importante um líder não só gerir emoções, mas também gerir tempo e dinheiro. É a primeira coisa que a gente espera de um grande líder. E o grande líder passa pelo autoconhecimento, que é a autoliderança. Como a gente costuma dizer, conhecer a si mesmo é sábio, conhecer os outros é inteligente, mas primeiro a si mesmo. Então eu convido todos vocês, sejam empresários, CEOs, gerência média, donos de empresa, ou até autônomos, a virem a fazer um curso de alto impacto, que vai ter ferramentas de coaching, que vão ajudar a estabelecer planos, metas e ferramentas de mapeamento de perfil comportamental, para que essa empatia possa acontecer e depois acabar com a última grande inteligência emocional, que se chama habilidade social. Uma coisa é você criar uma liderança, criar líderes, a outra é manter essa liderança com você, reter os seus talentos. Eu convido vocês para a nossa próxima turma e, como eu sempre digo, no final de tudo, o importante é ter sucesso com felicidade. Um grande abraço.